Beleza, 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 rapaziada, banjão, ó, pronta entrega, banjo, banjo brasa, banjo brasa, caixa de nove, rapaziada, caixa de nove, bonitão aqui, ó, pra você tá comprando, hein, diretamente no meu site, ó, banjo pegando fogo, mas não vai queimar sua mão, não, pode comprar esse banjão aqui, ó, bonitão, caixa de nove, a pronta entrega, rapaziada, e até 12 vezes no cartão, ó, se liga aí, banjão muito bonito, hein, ó, beleza, única peça, hein, única peça, pronta entrega, aproveita, hein, Gostou do banjão? Dá um curtir aí no meu canal do YouTube, beleza, se inscreva no meu canal, tem 7 mil pessoas aí, hein, tô contando com a sua colaboração pra gente chegar nas 10 mil inscritos, não paga nada, só dá um curtir, se inscrever no canal aí, pra dar uma força pra gente aí, rapaziada, beleza, quiser fazer aulas via WhatsApp, manda um WhatsApp pra mim, 11 9472 82488, beleza, rapaziada, emersonbrasamusic.com.br, até 12 vezes no cartão, hein, o próximo vídeo aí que eu vou tá gravando, vai ser desse outro banjão aqui, se liga aí, ó, tem esse banjão aqui, ó, verniz fosco, você pode tá comprando caixa de nove, a pronta entrega, hoje dia 4 de março, outro banjão aqui, ó, a pronta entrega também, esse aqui já é verniz brilho, rapaziada, ó, verniz brilho pra você, banjão bonitão, hein, ó, aproveita, são duas peças aqui disponíveis, a pronta entrega pra hoje, rapaziada, ó, o fosco e o brilho, hein, ó, beleza, rapaziada, você pode tá escolhendo aí, a pronta entrega, banjos caixa de nove, lutearia, beleza, rapaziada, lutearia, pra você, próximo vídeo desse banjão aqui, ó, verniz brilho, pra você, beleza, rapaziada, valeu, valeu. Tchau.